Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar aqui um produto que chegou da Vitorinox, é o Smart Card Wallet com proteção RFID, muito legal, ele vem nessas três versões, preto, cinza e dourado, e eu vou pegar a versão cinza para fazer a apresentação de como você usa esse Smart Card Wallet. Ele é todo feito de ABS, mas ele tem esse acabamento fosco, escovado, que imita o aço inox, muito bacana, além disso ele vem com esse prendedor de dinheiro, também com essa alavanca você retira os cartões de crédito, é um espaço exclusivo para cartões de crédito e ele acopla até seis cartões de crédito, aí você pode fazer a divisão, ficando apenas a parte dos cartões, e se você quiser usar os cartões e o dinheiro apenas, você pode usar colocando o elástico, e nessa parte multiuso que vem algumas ferramentas, são dez ferramentas no total, temos o alfinete, caneta esferográfica, pressurizada, chave de fenda 2,5mm, lâmina de emergência, lixa de unha, palito, pinça, prendedor de dinheiro, que é o elástico, protetor de cartões e a tesoura. Então na verdade são oito funções, mais o prendedor e o protetor de cartões. E o grande diferencial desse produto é a proteção RFID, que o que é essa proteção RFID para quem não conhece? É aquela proteção que faz com que se algum espertinho chegar perto de você com alguma máquina para ler o seu cartão, ela não vai possibilitar a leitura, porque essa proteção RFID é justamente para isso, para prevenir qualquer tipo de leitura de cartão de crédito por aproximação. As dimensões, vamos lá, eu tenho aqui 17mm de altura, incluindo as duas partes. Enquanto isso eu vou mostrando aí as ferramentas. O comprimento são 104mm ou 10,5cm aproximados. O peso total completo 82 gramas, 81 gramas. E o Smart Card Wallet, ele tem uma funcionalidade de bolsa avançada para uso diário, né? Você viu aí a solução inovadora para armazenar e proteger até os seus cartões, como eu falei, com proteção RFID. Ele possui garantia vitalícia. A Victorinox oferece aí a garantia Victorinox AD, que cobre defeitos de fabricação ou material empregado. Danos decorrentes de mau uso ou desgaste normal do produto não são cobertos pela garantia, tá bom? Olha que legal aí. Você pode guardar o seu cartão de crédito, seu dinheiro e ainda ter um equipamento muito multi ferramentas aí para situações de emergência aí no dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tendo alguma dúvida a mais, é só entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.